A praça ao lado da TV Sudoeste, no Parque do Som, está sendo revitalizada. O espaço terá uma área de convivência, pergolado, quadra de jogos e paisagismo, com uma área total de 483 metros quadrados. O vereador Joicir Bernardi, do PSD, propôs e a Câmara de Vereadores aprovou a lei denominando a Praça de Valdecir Tumeleiro. Nascido em 5 de setembro de 1961, mais conhecido como Bicudo, sempre foi carismático e ativo. Em agosto de 2019, descobriu um tumor na garganta, falecendo em 19 de julho de 2020, mas deixando boas lembranças aos seus familiares e amigos. Agora, o espaço revitalizado será utilizado pela comunidade para o lazer e a convivência de todos, com seu nome homenageado em memória.